E nós voltamos com o programa Mobiliza pela TVE. Daqui a pouco você confere dicas de livros e filmes sobre o tema do programa de hoje, indicados aqui pelos nossos convidados. Vamos falar um pouco mais sobre os pontos da reforma política, o fim das coligações. A quem favorece? Para o eleitor, é melhor, deputado, porque ele pode escolher seus representantes com mais riqueza de detalhes, analisar o seu histórico político, ou será que o que vai prevalecer mesmo é ainda a força do partido? O voto proporcional, ele tem que... eu acho que ele é o mais democrático. Agora, as coligações, se já existe um sistema que é proporcional, não há nenhuma justificativa para ter coligação proporcional. Você pode ter três, quatro partidos, quinto partidos, apoiando uma candidatura majoritária, para o Senado, para a Presidência da República, para o Governador, por proximidade de programa. Agora, o sistema proporcional, se ele é proporcional, cada partido tem que viver a sua experiência e ter o seu tamanho real. Não pode ir de carona no outro, ou não pode criar esses absurdos em que você tem uma coligação proporcional, em que o cidadão vota num indivíduo, vota num candidato e elege outro. Porque, na proporcionalidade, vai depender do número de... se o cara foi mais votado. Aqui em Porto Alegre, nós tivemos uma situação recente, em que um partido, na coligação, fez o dobro dos votos do outro e não elegeu nenhum vereador. E o outro, que tinha, por coincidência, os três mais votados, com a metade dos votos elegeu os três. Quer dizer, é uma total e absoluta distorção da representação e do voto da cidadania. Então, se o sistema é proporcional, ponto, cada partido tem que ter o seu tamanho real. Não pode ter coligação proporcional quando o sistema não é proporcional. Então, essa é a minha opinião. Ela concorda? Se nós quisermos fortalecer os partidos políticos, na minha opinião, a eleição proporcional, a coligação proporcional, ela não faz favor esse fortalecimento. Nós tínhamos problema de muitos partidos que talvez demorassem mais a se organizar com as suas bases, a se fortalecer para concorrer com melhor qualidade. Mas quando você faz coligação na proporcional, você não valoriza o partido político. E o que nós temos que fazer no país é a valorização dos partidos políticos. Eu concordo que na majoritária possam haver algumas coligações, evidentemente, de acordo com seus programas. Mas também tem uma outra questão que eu não concordo e não tenho tantos argumentos ainda. Mas eu acho que o financiamento público, ele não vai mudar o que está posto até agora na questão do gasto público com eleições. Ainda não teremos o controle de saber se a pessoa está usando apenas aquele dinheiro que é financiamento público ou está continuando a ter os seus benefícios privados. Então, eu estou ainda a favor de que esse busque apoio de cada um dos seus partidos, apoio da iniciativa privada, ou de amigos, ou dos filiados, ou de... Enfim, que o dinheiro público já é utilizado pelos fundos e nas campanhas eu não sou a favor do financiamento público. No voto secreto no Congresso, quem a senhora acredita que interessa mais? Ao eleitor ou ao político? Tem certas coisas que, de vez em quando, ganham um volume tal e que se transformam em unanimidade. Por exemplo, agora ninguém mais quer suplente de senador, porque dizem que ele não tem voto. Aliás, o vice-presidente da República também não tem voto. Nem o vice-governador, nem o vice-prefeito. A senhora acredita que na suplência do Senado deveria ser convocada a nova eleição ou deveria ser convocada a nova eleição? Essa seria, imagina, essa alternativa. O senador é convidado para ser ministro e convocar a eleição para ser senador? Ou deixar a bancada desfocada? Então, não tem uma solução simples. Até tem um jornalista americano, do século passado, que disse com muita graça que todo problema complexo tem uma solução simples, clara, lógica e errada. Suprimir o suplente do senador? O que não fazemos, então, antes, como se votava no presidente e no vice? Os dois tinham voto. O Jango não era o vice-presidente da chapa, diz Jami Quadros. Jami o se elegeu e o vice da outra chapa. Aí, tem voto, quem sabe nós fazemos isso. Vota no senador e no suplente. Pode ser um caminho. Agora, deixar sem suplente, morre o senador, convoca a eleição. Sozinha, só naquele estado. O senador vai, agora tem gente que diz assim, assume o segundo mais votado. Que interessante. Aí, convida para ministro o senador do PMDB. E assume, no seu lugar, o senador do PT ou do PSDB, que, no caso, é a oposição naquele estado. Eu estou exemplificando isso para dizer que a solução simples é a perfeita. A simplória é a pior de todas. Aqui, a questão da coligação. Eu não vou repetir os argumentos dos dois, mas ir lá e do ponto, porque eu adoco os dois argumentos. Eu vou exemplificar. Eleições no Brasil, só três partidos discutam. Em todo o Brasil, só três. PT, PMDB e PSDB. Só esses três. Os demais estão coligados desses com variações locais. E as mais diversas variações. No plano municipal, então, a salada é completa. É completa. Pois bem, no dia da eleição, assumem 25 partidos. Como pode? 25? Só três concorreram? Isso está condenando os pequenos partidos a pequenos. Eles não disputam a eleição. O PT foi pequeno. Me lembro, na minha primeira legislatura, eram oito deputados federais do PT. Oito. O PMDB foi uma criação artificial do regime militar, aliás, um fiasco do regime militar, que criou o seu maior inimigo. Mas a intenção era criar um pequeno partido, lhe auxiliar. E cresceu. Então, o partido tem que disputar a eleição para crescer. Eu sou a favor da ampla liberação da organização de partidos. Acho que 500 mil assinaturas é demais. Eu baixaria isso para 500 assinaturas. Com 500, você faz um partido. Agora, para chegar no legislativo, para chegar no poder, no fundo partidário e na televisão, programa gratuito, só o voto popular. Voto. Aí, sem voto, você continua com porta aberta, fazendo o seu proselitismo, livre organização partidária. A gente ouve falar que os Estados Unidos são dois. Não, são sete campos. Dois são os que chegam lá. Então, eu sou a favor da ampla liberdade de organização. Agora, para cada partido, com a sua cara. Especialmente para bancadas proporcionais. Com a sua cara. E sabe que, se a gente organizar um sistema eleitoral, sustento, sustento, o poder econômico perde a importância. Perde a importância.